A CIDADE DE PORTO É um ex-libris da cidade, está cada vez a tornar-se obrigatória na celebração das famílias que gostam de vir ou caminhar ou correr nesta prova e talvez esse seja o propósito maior desta São Silvestre e destes 25 anos. Passados 25 anos, realmente recordo isso com muita, muita saudade, por ter sido o primeiro vencedor. Correr no Porto para mim foi das coisas mais maravilhosas que eu vi, porque é a corrida que eu vi mais gente aplaudir e por isso nunca me vou esquecer desta corrida. Conseguir reunir tantos seis atletas aqui hoje é um feito. Por outro lado, a pessoa Jorge Teixeira, pelas suas organizações, que não só a São Silvestre, que realmente tem trazido, sobretudo à cidade do Porto, um movimento que é de louvar. O ISAG European Business School, no âmbito da sua política de responsabilidade social, tem vindo a apostar nestas atividades de natureza desportiva. Em particular, esta parceria com a RAN de Porto vai no sentido de proporcionar atividades de exercício físico e de natureza desportiva, que contribuam para a saúde e o bem-estar da nossa comunidade académica. Nós estamos com a RAN de Porto há 10 anos, colaboramos nesta e noutras provas. O profissionalismo e o nível de exigência do Jorge e da sua família nesta organização, e de todos os colaboradores de RAN de Porto, extravasa a prova em si, portanto, nós consideramos a própria RAN de Porto como família da Liberti Seguros. Estou muito agradecido à família de Jorge Teixeira por convidar-me ao 25º aniversário da San Silvestre de Oporto, que eu espero que nos próximos anos seja a Copa Ibérica de San Silvestre. Ou seja, unir o atletismo español com o atletismo profesional português e, assim, fazer uma grande liga de atletismo dentro das carreras de asfalto e, neste caso, as San Silvestre. Então, eu me sinto muito orgulhoso de pertenecer e colaborar, em maior ou menor medida, no sucesso desta prova. E, desde aqui, não me queda outra que felicitar a alma mater desta prova, que foi Teixeira e sua família. O projeto que eu desenhei, há 25 anos atrás, tem o futuro garantido. De facto, tenho uma empresa que tenho nos meus dois filhos os parceiros mais, digamos assim, mais chegados, que foram, de facto, os meus dois primeiros colaboradores, há 25 anos atrás. O meu mais novo tinha 10 anos e o mais velho tinha 15. Portanto, foram, de facto, os meus dois primeiros colaboradores e que, 25 anos depois, eu quase que diria que já são os meus patrões. E, portanto, nessa perspectiva, significa que o futuro está assegurado. A expectativa para a 25ª edição da Liberty Segura São Silvestre do Porto são, de facto, altas. Primeiro, porque vamos ter um naipe de atletas que nos vai presentear com a sua presença e também ajudamos a festejar estes 25 anos.